Bom, e agora a gente vai conhecer a história da Pietra. Apenas aos 4 anos de idade, ela descobriu o talento para jogar futebol. E agora, ela treina com a seriedade de gente grande. Esse campo de futebol, o que significa para você? Nossa, minha vida, eu quero ficar aqui o tempo todo, né? Apenas aos 4 anos de idade, eu quero ficar aqui o tempo todo. Vamos! Belíssimo gol da minha Pietra! Chute forte, velocidade, visão de jogo, habilidade com a bola. Em campo, Pietra coloca em prática essas e muitas outras características. Estamos falando de uma menina de 9 anos. Meio campo, que não tem dúvidas do que quer ser no futuro. Logo de cara, no primeiro treino, a gente percebeu que ela tinha muita qualidade. E isso despertou o interesse da nossa academia, para que o Alicentimo aperfeiçoa mais aquilo que ela já sabe. Porque vocês não são toda a realidade. O que é a vida que ela já conhece? Um, um, dois, dois, dois! Quando a gente está fazendo só treino assim mesmo, eu levo um pouco assim na brincadeira. Quando é campeonato eu fecho a cara e vou para cima. Aplausos 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 Sim, jogador de futebol é igual a Marta. Se inscreva no canal.